Banda do Whistler Liga, me dizendo que eu sou a sua vida Quero usar, mas essa vez não caio nessa Não me interessa se você mudou Escuta, escuta Eu não quero ser apenas só mais uma Que você enrole e se que depois puxa Mais um brinquedo em sua mão Sou mulher capaz de te fazer feliz Mas também sei contar o mal pela raiz Quer saber? Eu me cansei de você Sai, me esquece, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas, depois vai Eu não quero sofrer Quer saber? Eu nem preciso de você Manda, me dizem Liga, me dizendo que eu sou a sua vida Quero usar, mas essa vez não caio nessa Não me interessa se você mudou Escuta, escuta Eu não quero ser apenas só mais uma Que você enrole e se que depois puxa Mais um brinquedo em sua mão Sou mulher capaz de te fazer feliz Mas também sei contar o mal pela raiz Quer saber? Quer saber? Eu me cansei de você Sai, me esquece Me apague, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas, depois vai Eu não quero sofrer Quer saber? Eu nem preciso de você Eu nem preciso de você Obrigado.